E a gente pegava um quilo de açúcar e furava o canto pra puxar o açúcar Só que você começa a puxar ali daqui a pouco o canto molha A gente chega em casa e não tem jeito de esconder não Tá bem, né? Já puxava com a balha da carnauba, né? Era na bicicleta e telefone, acredito Não pode dirigir no holandre com o telefone É, eu não acho que não Pra ver o prato cair e o trabalho do senhor E eu não vou levar você Aí galera, quem é do Piauí conhece bem essa planta aí Onde que diz Mas não é a planta, não é a carnauba que eu tô falando Carnauba, mas tem, né? É só entrar no Piauí, tá bom? Não tem isso É só entrar aqui É só entrar aqui que tem, tem vontade Parou já? Já parou Então vai segurar o almoço mesmo Comer milhaçado É, desde antes que eu procuro alguém vendendo alguma coisa na beira da estrada Ou uma castanha e não acho Castanha passou o almoço lá Não, mas não é aquilo ali Não é bem na beira da estrada É o cara que tá parado ali, prontinho O cara tava no agarrafamento lá Até fora de... Parecida O cara tava preparado pra gente ter as coisas Não tem nada de material desbotado É o povo que vai fazer o saco 15 quilômetros, aquelas torres lá já é de folheiros, né? 15 quilômetros, a gente pode ter ouvido E a vida do sul, a gente vai subir Fazer o vídeo Parabéns e sul, já tem que lavar Mas não vamos não Dá pra lavar lá no posto mesmo Esse é do sabão Olha a água aqui, ó E o pior encontro que existe, ó Ainda dá pra passar Ainda mais na subida, né? Dá pra ver o carrinho pequeno, né? Abre Pra ultrapassar o volto Pega Não tem radar ali, sem placa, sem nada Sem nada, sem nada Em 240 É 140 É 140 Estadual Aí, 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 tá Quantos dias, assim? 25 graus Nessa temperatura É É onde resume, né? Não sei, galera Entrando ali em Floriana A gente abre mais um vídeo aí Um abraço É logo, logo, né? É posto de penagem Tchau, Menina É